Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos aqui ao nosso canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, ficou muito abençoado, carinho de nós. Olha o tempo como está, ontem acho que vou dar uma trégua, tá assim né, vamos ali lavar a roupa, já troquei água das criações, ontem meu pai mais vivo cresceu aqui gente, a casinha aqui do fogão, porque estava molhando muito ali, e era para eu ter gravado aqui neles fazendo isso, mas acho que acabou saindo para o outro canal, uma parte, né, e olha aí, estava molhando bastante, aí foi e cresceu aqui a casinha, mãe está aqui, vai jogar ali banana para os bichos, eu troquei água, só falta da alimentação para eles, né, tem roupa para lavar, porque está suja, vou mostrar uma coisa ali que meu pai queria que eu mostrasse ontem, nem deu, é para o outro canal, estava indo mostrando, mas eu vou mostrar para esse, né, então desde já se inscreve aqui no nosso canal, se você não percebeu todas as criações, deixe seu like, se ela está muito importante, se o YouTube vai entender que vocês querem continuar vendo os nossos vídeos. Ah gente, nasceram mais patinhos também, né, mostrar ali o ninho da coca, gente, está completamente, nem sei se ela está lá, se ela estiver lá eu nem vou gravar, vou mostrar gente, a quantidade de ovos que tem, viu, ela está não, mas daqui a pouco é a hora dela aparecer, hoje então é geral nesse quintal, mas, deixa eu ver gente, olha lá gente, olha a quantidade de ovos que tem, daqui a pouco ela vem aqui, para botar, vamos lá, minha uvinha aqui está brotando, é só, fiz a poda nela, aí está vindo agora, ó, bastante muda, de banana roxa, aí gente, a gente não tira, por enquanto essas folhas secas, da banana porque as nossas, nossos patos e as galinhas, elas vêm aqui, ó, e se, tipo assim, se estiver fechado aqui, ó, igual está ali, elas não bicam aqui, nem comem, porque se deixar, elas matam o pé, elas começam a arruar ele tudo ali embaixo, ao bicar, comer, aí acaba matando o pé, igual elas fizeram com alguns lá na frente, aí então por isso que a gente acaba às vezes nem limpando, a gente deixa do jeito que está, deixa eu ver se eu consigo mostrar, para vocês verem o que eles fazem, é pato, é ganso, é cocá, que eles fazem também, deixa eu ver se eu acho ali, porque, gente, eles acabam matando tudinho, o pé acaba morrendo, tem cacau para colher, porque ali tem bastante, os gatinhos estavam bem aqui no fundo, boa pergunta, onde os gatinhos estão? Eles estavam todos aqui brincando, aqui, achei, aqui, gente, tinha uma mudinha pequena, aí eles vai bicando, 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 ó, aí acabou matando, tá vendo? Aí se deixar assim, ó, eles bica, 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 acaba, ó, matando tudinho, morre mesmo, acaba morrendo, aí, ó, estava aqui cheio de muda, aí está vindo uma mudinha aqui, ó, aí a gente deixa tampado, porque se eles verem, ó, eles vai bicando, gente, aqui tudo, ó, aí o pé acaba caindo. Vou curar os gatinhos, gente, estou com ciúme desses gatos, porque já que mataram a mãezinha deles, né, eles são pequenininhos, indefesos, fico com medo dos povos, acaba matando os bichinhos. Ó, gente, ó, vou até tirar esses abacaxi aqui, que minha mãe estava mandando tirar, eu vou até colher logo, começar a tirar logo, mas vou procurar primeiro a gente ter esses gatos. Olha lá. Ih, meu amor! Olha lá, gente, eles gostam de cair, viu? A gente plantou uns cacau também, ó, mas eu vou tirar esse abacaxi aqui. colher logo, gente. É uma mão gravando, e a outra tentando tirar aqui. Ó, ó, o pé de bolo que eu plantei aqui pegou, da galha que quebrou, as canas, tá brotando tudo de novo, a gente nem acabou nem tirando a cana, gente, fazer carro de cana. Só a gente mesmo, viu? peraí, gente. Gente, eu vou pegar mais duas bacias ali, ó. Ó, colhi já abacaxi, aí arranquei os cacau que eu tava nesse pé, aí falta colher desse pé aqui agora, mas só minha mãe que entra aqui dentro, porque esses gancinhos, ó, meu Deus, esses gancos, parece que eles vêm com tudo pra cima da gente, né? Aí eu peguei essas duas bacias, gente, porque eu vou colher as acerolas, tem a acerola madura ali, ó, e vou colher, gente, é... Andu. Então eu vou começar pelos pés lá do fundo, vou colher andu, trazer pra cá na bacia, e vou pros outros pés de acerola, colher a acerola depois. Aí, o tanquinho acabou de encher, colocava pra... Colocar o sabão em polão, né? Pra começar a bater, pra lavar a roupa. É roupa de cama, é roupa... Roupa de academia, é roupa de trabalho, é roupa... É bastante roupa. Aí eu vou colher agora, ó, esses anduzinhos aqui. Aí eu mostro pra vocês. As roupas, gente, ó, já estão secando aqui já. A gente pensou que começou a dar uns pingos de chuva, a gente colocou algumas lá, ó. E as outras tá aqui, o sol começou a aparecer, apesar que a mamulada é abafada. E tá aqui, gente, ó, a colheita do dia. Colhi esses abacaxis, sete abacaxis, esse balde aqui, cheio de cacau, aí acerola, e feijão andu. Essa foi a nossa colheitinha de hoje, gente. Espero que tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho pra receber todas as explicações, e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tá, gente! Tchau, gente! O que é isso?